Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre TOC e autismo. O que esses transtornos têm em comum e o que a gente pode fazer para ajudar crianças que apresentam sintomas? O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno de ansiedade, da família, da ansiedade. Como que é o TOC? O TOC envolve rituais e pensamentos obsessivos. Envolve a crença de que alguma coisa ruim vai acontecer, de que precisa, então, alinhar, ajeitar, fazer determinados comportamentos para eliminar a possibilidade dessa coisa ruim que se pensou ou que se sentiu acontecer. É um transtorno muito importante e grave quando começa na infância. Precisa também de um psiquiatra infantil para ajudar essa criança a se desenvolver. E muitas vezes, esses comportamentos ritualísticos, esses comportamentos compulsivos, são confundidos com as estereotipias do TEA, que é o transtorno do espectro autista. As manias, as dificuldades em quebrar, não deixar ninguém mexer nos seus objetos, em quebrar determinados padrões que podem acontecer no TEA, podem ser confundidos com o TOC. Então, quais são os sintomas do TOC mais comuns, mais observáveis que a gente vê? Vê uma criança em sofrimento, em angústia, e que faz uma série de coisas. Então, pode envolver lavagem das mãos, alinhamento, arrumação. E isso também pode acontecer no espectro autista. Muitas vezes, a criança autista não deixa que a gente interfira nas brincadeiras. Ou, quando ela chega em casa, se ela entendeu que as portas e janelas e as gavetas precisam ficar de determinada maneira quando ela aprendeu que era assim que tinha que ser, quando ela chega em casa, ela vai tender a querer deixar tudo da mesma maneira. Então, são crianças que não gostam que a gente mexa nos objetos, que tendem a fechar as portas e gavetas, e que tem muitos rituais que podem até ser idênticos. Porém, a grande diferença é que, no TOC, a gente tem um pensamento, uma obsessão, uma angústia, uma ansiedade envolvida. E, no TEA, a gente tem ideias fixas, dificuldade com mudanças de rotina, que são scripts mentais, que são padrões determinados, que as pessoas entendem que tem que ser assim, que tem que se fazer, e repetem, mas sem ter um pensamento catastrófico ou uma ansiedade relacionada àquilo. Muitas vezes, os dois podem acontecer concomitantes. A gente tem crianças e pessoas autistas que também têm TOC. Isso acontece aí em, mais ou menos, 10% dos casos. Tem alguns artigos dizendo. Mais ainda, transtorno de ansiedade, junto com o transtorno do espectro autista. É muito comum o transtorno de ansiedade. Ficar nervoso quando não consegue fazer seus rituais é comum e pode ser um transtorno de ansiedade associado. Seja qual for a origem da condição, isso não é uma frescura da criança e não é um ritual ou um comportamento que ela faz porque ela tem manias ou porque ela tem um jeito metódico de ser. A criança não faz isso por birra ou para provocar o adulto. A criança faz isso porque ela tem aquela necessidade. Muitas vezes, os primeiros sintomas que a gente observa em crianças pequenas são esses rituais. São esses comportamentos repetitivos em crianças com TEA. Que é muito mais comum na infância, em crianças pequenas, do que o TOC. Então, uma vez mesmo, eu encontrei com uma amiga que eu não via fazia tempo e que tinha conseguido engravidar. E que ela me falou, Mas você acredita que meu filho já tem umas manias? Já tem umas manias? Já fica balançando a mão de um certo jeito? Fica alinhando, enfileirando os brinquedos dele de determinado jeito? Ele já tem TOC. E aquilo me acendeu. Eu lembro da sensação que eu tive assim de... Me acendeu um alerta? Porque na hora eu percebi que era autismo e não transtorno obsessivo compulsivo. Então, a gente precisa ficar atento a esses rituais, principalmente em crianças não verbais, e levar para uma equipe especializada conseguir identificar o que se tem. E o que fazer quando a gente observa um transtorno ou outro, ou ambos numa mesma criança, precisa levar para a intervenção comportamental. Terapia comportamental, cognitivo comportamental, e também as intervenções medicamentosas ajudam muito e a gente consegue evolução em qualquer um desses casos. Se você acha importante esse vídeo, compartilha para que mais mães saibam o que fazer e se inscreve no canal dando um joinha. Beijos, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho